Para todas as minas firmeza, para todos os vagabestes, vai começar mais uma batalha no leste. A leste me ensina mais que curso pré-vestibular, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. A leste me ensina mais que curso pré-vestibular, vai morrer ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Viver no ouro, 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 sete carés, sete carés, ouro, 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 ouro. Você tá ligado que eu tô aí mano, eu tô provando que o polinha é o rolo da escândalo, mas você me conhece, mas a galera não me retirou, porque você me retirou a tiros ao lugar do anjo. Aí parceiro, você tá ligado que eu chego aqui, faço improvisado, você conhece o nebteras zombies, da batalha você sai amassado. Entendeu meu mano, sabe que eu sou bom improvizar? Você sai amassado, porque eu lembro eu vou te aposentar. Entendeu meu mano, sabe que a minha rima é muito freda, você é um piriz, você tá famoso, ouro, 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 ouro. Eu te mando essa cena, vai ser uma sessão, fica te roubando que eu te mando o trap. Eu não achei essa cena porque eu não me cheia, agora esse país só tá pra frente. Entendeu, meu mano? Sabe que eu chegar aqui pra você é louco Você é irmão, você é muito bom, só que quando ele não jogou o jogo Falou, moleu! Falou! E aí, ó, e aí, ó E mais em 3, 2, 1, e mais! Ai, meu amor, seu, tô falando aqui toda semana pra fazer o meu nome Por isso que agora eu vou bater no cê, sabe que eu faço o meu que eu de nome Vai tirar o meu lugar do ranking, sabe que agora eu faço improvisado Nem tô no ranking, mas hoje eu começo e o primeiro passo é nesse arrombado Ô, você fala o que é? Mas você falou que eu tô famoso, eu entendo Por isso que agora eu vou bater no cê, sabe que eu tô criando Você falou que eu nem te conheço, sabe que agora eu vou ser arrombado Hoje eu tô conhecendo como o primeiro otário que vai ser amassado Né, ó, vamo tá entendendo, nem tá falando eu sou capa da frente É o meu parceiro vestido vários anos que eu tô colocando aqui nessa led Porque você não tá entendendo, você sabe que a ideia não é verdadeira Tem que ter calipa e tem que ter rima pra chegar e representar na tricheira Ooooooooooooo! E foi só o primeiro rock em Zona Leste Tá boa! Vamo lá! Bárilho quem gostou das rimas de negrina! Ooooooooooooooooo! Bárilho quem gostou das rimas de pireee! Ooooooooooooooooo! Família, pra um só, com vontade E com o mais importante de tudo, mano Aquela justiça primordial! Vamo contar pelas rimas! Bárilho quem gostou das rimas de negrina! Ooooooooooooo! Olha quem gostou das imagens de pires! Mano, só pra confirmar. Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das imagens de neblina? Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das imagens de pires? Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das imagens do neblina? Aqui na direita, por favor. E quatro. Cinquenta e quatro a setenta e cinco neblina, um a zero! E triplicou, né? Barulho! Então você... Bota a mão pra cima aí, você tá... Obrigado, irmão. Vamos aí, DJ. Você também. Você também, parceira. Pode puxar o vídeo. E a mão pra cima, família. E vem. Vem. Oh, oh... O, oh, hã, o, oh! A mão à mão. A mão hita, o, hã. Vem. E vem. Vem. Meu cabelo é oco. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo e não é bom brilho. Bate-se cara no brilho. Bate-se cara no brilho. Eu Cabele Alca, ele é muito lindo, ele é muito lindo e não é bom brilho Passe cara do trio, passe cara do trio Terceiro do rosto, o rosto, rosto, ra, espaço, ra, spara spara Po-po, po-po, ra Eu vou passar Limpas em pé, dois, um, me mata Então eu mato, mata que eu já volto, cê sabe que agora eu revolto Você é um mortário, por isso que agora na frente eu não estou Você é neblina, você é um arrombado Eu já piso nesse solo sagrado Não existe neblina, a gente é de sol Contra um MC que nasce iluminado Então o ataque é um contra-ataque Sabe que agora eu já vou batendo Vamos ver se agora se é contra o vaque Eu falei que é tipo um contra-ataque Então você sabe que a rima é invaca Não é tiktok, tem um tic-tac Eu sou quartiola lá no tic-tac Então você sabe que é um parceiro Porque é uma até a outra Batendo a bola na sua cara e na sua mente Que tem uma rima Se conta, por isso eu bato Sabe que agora tem punch Então você sabe que tem avalanche Você é um neblina, levei no nevado Porque você era um mini-crack do Black Panther Vai tomar no cu Então você sabe que agora é o vaque E agora vamos ver Porque eu mandei 30 segundos de ataque Vamos! Vamos! É o que foi hoje Yeah! You! You! 3! 3! 2! 1! Viva! Mas assim quando eu tô rimando Eu tô provando que eu já te assassinei Você falou que eu não tenho salendo o treino Tanto que olha onde eu cheguei Aí meu mano Yeah! Aham, 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 aham Entendeu, tio? Eu tô chegando, eu tô rimando Mas você não tô gravando Que agora você não faz a improvitação Você tá falando que é minha na verdade Eu sou negrina, agora você não faz a sua visão Entendeu, meu mano? Sabe que agora eu faço a minha improvizada E me craque lá do Black Panther Na sua cara vai um nenê bata Uhul! 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 Caramba! Ah, ah! Pela morte de Deus, partiu Provo que cê apanhou Mini crack do Black Panther Glória do Brancas Vai tudo na sala avisou Aí meu mano Cê tá ligado que eu chego aqui Não vai pra mim tá O Black Panther Quem usa a nossa na rua Quando você xingar os outros latinos Nunca vai chegar acji Proeno de rima pra um só Com vontade e com justiça Varedo quem gostou das imágenes e o Piriiis Varedo que gostou das imágenes e o Nebrina Nebrina 2 a 0 Peraí, da hora família, satisfação total.